Olha, vou ser bem sincera, tá sendo bem nervoso, eu tô passando bastante nervoso, porque gera uma pressão em cima da gente, principalmente eu que sempre competi fora, e agora competindo aqui dentro da cidade, traz uma responsabilidade grande de apresentar um físico bacana, de se apresentar bem pro pessoal, porque é isso que eles esperam de mim. E, mas assim, fiz a cirurgia no começo do ano, tô retornando agora, eu espero estar apresentando um físico super bacana pra vocês, mas de primeira mão eu já quero fazer um grande convite pra todos vocês virem prestigiar esse evento, que vai estar muito bacana, a gente tá tendo apoio de pessoas da região toda, não só atletas aqui, mas de fora que estão vindo também prestigiar esse evento e estar competindo, mas espero apresentar um físico bem bacana pra vocês, como eu te disse, e espero dar show, que é isso que todos os atletas vão dar aqui, né, que não é só apresentar o físico, mas sim é um grandioso show pra todos vocês e seus familiares. É difícil estar em forma no dia a dia, a gente sabe, perguntou, como que é essa rotina de vocês deixar o corpo o mais belo possível? Olha, vou ser bem sincera, é difícil, não falo nem tanto a parte de dieta e de treino, mas sim o psicológico, porque o psicológico tenta sabotar, ah, se você comer isso não vai te dar nada, não vai agregar nada, mas agrega sim, então a luta diária nossa é com o psicológico, o treino, a dieta, a gente vai, ainda mais a gente que é dona de casa, tem filho, tem família, tem esposo, então assim, a gente, eu mesmo, eu faço uma alimentação minha e faço o meu esposo da minha filha, que é totalmente diferente da minha, então se torna um pouco mais difícil, mas se torna prazeroso, porque você dá valor a tudo, que você deixa de comer, então você abdica de muita coisa, mas aí você começa a, igual eu falei, dar o valor correto para os alimentos, e ver seu corpo mudando, só te faz querer cada vez mais, pela saúde mesmo. Pra gente conhecer qual categoria que você vai participar, é a qualidade, é o performance, como é que é essa competição, dá uma explicadinha como é que funciona. A minha categoria é a Wellness, a Wellness, ela é um corpo mais, vamos dizer, violão, é o corpo mais brasileiro, com alguns contornos musculares. A minha categoria, ela bate altura, ela é mais altura, são divididas por altura, não precisa bater peso, então é só você apresentar um físico que é adequado que a federação pede, porque eles mandam um feedback pra você, então você se enquadra no feedback que eles pedem, pra você estar chegando lá no padrão que eles gostam. Aí tem várias outras categorias, a minha também tem a Master, que aí divide por idade também, mas as Master podem subir com a Senior, que a minha idade ainda é a Senior, ainda não subi na Master, não fui com a Master. Mas aí tem a categoria dos homens, que é dividido por peso, e a nossa é diferente, a nossa é só por altura mesmo.